Olá pessoal, quando o assunto é segurança dos filhos, é comum surgir muitas dúvidas e perguntas sobre esse assunto. Então, fica ligado nessa dica. Só quem vive a grande experiência de ser pai ou mãe, sabe a dúvida que dá na hora de instalar a cadeirinha de bebê ou o bebê conforto. Para se ter uma ideia, uma criança de 5 kg sendo transportada no colo em um veículo a 40 km por hora, se ele sofrer uma batida, a criança será projetada a um peso equivalente a 100 kg, sendo impossível segurá-la. E outro detalhe, o motorista leva 7 pontos na habilitação por ser considerado uma infração gravíssima, sem contar o valor da multa. O veículo é retido até que a irregularidade seja sanada. De 0 a 1 ano, ou de 0 a 9 kg, deve-se usar o bebê conforto. Ele tem uma inclinação maior do que as poltronas, gerando maior conforto para o bebê. E deve ser instalado no banco traseiro do carro, e estar virado de costas para o motorista, ou seja, de frente para o vidro traseiro do veículo, para proporcionar maior segurança no caso de freadas. O bebê conforto é preso pelo cinto de segurança do carro. Existem produtos que já vem com base, neste caso, se prende a base com o cinto e ele ficará preso no carro, evitando que você tenha que prender o bebê conforto toda vez que retirá-lo do veículo. De 1 a 4 anos, ou de 9 a 18 kg, instala a cadeirinha. Ela também vai no banco traseiro do carro, de frente para o motorista do veículo, e bem presa ao cinto de segurança. As alças da cadeirinha devem passar na altura do ombro da criança. A maioria das poltronas possui duas, três e até quatro níveis diferentes de altura. Utilize o que mais se aproximar o cinto ao ombro da criança. Algumas poltronas possuem o clipe de segurança, cuja função é travar o cinto, evitando que ele escape. De 4 a 10 anos, ou de 18 a 36 kg, a criança usa a cadeira de elevação ou booster. Esta cadeira tem como função elevar a criança para que o cinto passe pelas partes corretas do corpo, no ombro, passando pelo tórax e se encontrando com a outra faixa que passa pelo abdômen. Utilize esta peça no banco traseiro do veículo, preso ao cinto de três pontos. O cinto irá prender a criança e o booster ao mesmo tempo. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Agradecemos a sugestão da Gabriela e não se esqueçam que toda quarta-feira tem dica nova. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti